Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo de volta ao meu canal para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar fazendo uma lata, vai ser um presente aqui para minha vizinha, que ela é minha inscrita, e eu vou estar presenteando ela com o meu trabalho. Espero que ela goste. Mas antes disso, eu quero estar lendo um versículo da Palavra da Parte do Senhor para você, que se encontra em Eclesiastes 3, que diz assim, é um tempo determinado para todas as coisas. Diz assim, tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há um tempo de nascer e um tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Até aqui, irmãos. Eu não sei qual é o tempo que você está passando na sua vida, talvez seja um tempo de tristeza, de lágrima, de angústia, mas o Senhor, nesta manhã, com essa palavra, Ele diz na palavra que há um tempo da alegria na nossa vida. Assim como eu creio que o tempo da alegria está chegando na minha vida, eu creio que ela vai chegar na sua também. Amém? Basta que nós confiamos na palavra do Senhor. E vamos lá para o vídeo, então. Pessoal, para o trabalho de hoje, nós vamos estar usando uma lata. Essa lata aqui é de mocino, eu já abri ela, né, com o abridor e deixei essa parte aqui, né. Talvez a pessoa, o vídeo do vídeo, não deixe assim mesmo, né. Vai do gosto da pessoa. Eu vou estar usando essa tinta, eu preferi a branca, mas eu estou sem. Vou usar esse tom de verde, esse, caneta permanente, pincel, ok? Vamos para o vídeo, então. Vamos lá. Vamos lá. Então, pessoal, agora nós vamos fazer o pan pano, né, dos nossos cacto. Vamos ver como é que vai ficar. 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 Vamos ver como é que vai ficar.